A danada representa o novinha sem vergonha O menor tá te chamando pra fazer uma coisa louca Desce com o dedo na chota e sobe com a pica na boca Cê tá novinha louca, que covinha louca E se tiver cansado, ah, então vem de boca Cê tá novinha louca, que covinha louca A novinha do serrão, que já quer cair de boca A danada representa o novinha sem vergonha O menor tá te chamando pra fazer uma coisa louca Desce com o dedo na chota e sobe com a pica na boca Cê tá novinha louca, que covinha louca E se tiver cansado, ah, então vem de boca Cê tá novinha louca, que covinha louca A novinha do serrão, que já quer cair de boca Tô mais pica danado Cê tá novinha louca 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 Cê tá novinha louca